Oi gente, hoje a gente tá começando mais um Temperando com a Mamãe. Isso mesmo, e vocês viram aqui? A Cereja está de folga, gente. Demos folga pra ela hoje, né? Tava cansada, né Henrique? Tava cansada. Queria descansar. Mãe de cozinheira cansa muito rápido. Cansa, é verdade. E aí a gente deu uma folga pra ela, o Henrique veio preparar pra vocês uma deliciosa vitamina. Inclusive, meu filho, a mamãe não pegou o gelo porque tá muito calor. Quando você começar, no final a gente vai colocar o gelo. Então, vocês aí de casa já peguem papel e caneta ou celular, anote os ingredientes, né Henrique? Que ele vai falar pra vocês agora. Maçã, leite em pó, mamão, banana e leite. Isso mesmo, gente. Então, nesse calor, né meu filho, que tá fazendo um calorão, uma vitamina, além de muito nutritiva, porque a gente precisa ter moderação, gente. Vocês tragam as crianças pra cozinha e aí a gente ensina a comer algumas coisas que eles não gostam tanto assim, né? É. Então, meu filho, o que criança sozinha não faz? Não fica na cozinha. Criança sozinha não fica na cozinha. Isso mesmo, mas acompanhado da mamãe, do papai ou de um adulto. Ou do irmão mais velho. Pode ficar na cozinha. O Henrique vai fazer aqui tudo hoje sobre a minha supervisão. Gente, então a gente vai cortar a maçã. Lembrando que a gente tá usando aqui uma faquinha de serra, né meu filho? Que não é tão perigosa aqui, porque como a mãe é criança ainda... Precisa, ó, supervisionar. Aqui, ó. Retinho, ó gente. Olha! Agora tem que tirar a semente, né? Saiu já. Gente, curiosidade sobre a maçã. Sabia que a semente da maçã é venenosa? Não sabia. Não? Não. Foi dito que o povo antigo, né? Os ninjas, usava ela. Aí que tipo, quando eles fracassavam na missão, eles botavam ela bem aqui no dente e mordia. Mas não é só uma, é muitas. Ah, gente. Então, isso é coisa de ninja. Mas como nós não somos ninjas... Nós podemos comer. Então, isso é uma lenda, né meu filho? Não, não é uma lenda, não. Não é uma lenda, não? Ih, gente. Então eu vou pesquisar. Dá um google aí pra mim, pelo amor de Deus. Pode continuar, mamãe já tirou aqui pra você. Então quer dizer que você gosta de ninja? Gosto. Gosta? Eu tenho orgulho de falar. Continua. A receita é sua. Agora a gente vai tirar. Pode tirar nesse cantinho aqui. As sementes do mamão. Ó. E a semente do mamão? Tem alguma dica aí com a semente do mamão? Não, mas ela parece muito cá, Pato. Ai, meu Deus do céu. Henrique, a semente do mamão é nutritiva também. Inclusive, essa receita vai ficar bastante nutritiva. A gente vai usar o leite em pó pra deixar bem cremosa, né? A nossa vitamina. Eu tenho todo cuidado aqui. Isso. Pra não engolir um carrapato. Gente, então agora a gente vai cortar o mamão no meio. E tirar a casca. Tá. Ah, fácil de cortar. Ó. Já cortou. Vupit, vupit. E aí? Agora a gente vai tirar a casca. Tá. Como que tirar a casca, mãe? A mamãe te ajuda aqui na hora de tirar a casca. O que que a gente pode fazer aqui, ó? Ah, tá. Ó. Como eu pensava. Eu vou botar junto com a maçã. Parece muito... Qual que é o nome? Manga. Tá. Essa parte aqui. Já vou colocar aqui. E agora, as bananas. A gente vai descascar as bananas. Duas bananas, né? Yep. A nossa vitamina. Mas aqui já tá descascando. A banana pode ser aí, ou maçã, ou banana prata, ou ananica, não tem problema. Já pode colocar, meu filho, lá. Direto. É. Uma banana. Duas bananas. Duas bananas. Vamos colocar essas coisas lá. Agora, como que a gente vai colocar? Deixa a mamãe colocar, só pra não fazer bagunça aqui. Tá bem. Agora, a gente vai botar o leite e o leite em pó. Aí, o leite em pó, a gente vai botar pra ficar mais cremoso a nossa vitamina. Hum, dica boa aí pra ficar cremosa a nossa vitamina. Cuidado. Aqui, vamos colocar. Então, coloca o leite. Olha, um minuto de silêncio aqui pro leite. Leite. Olha, olha. Chegou. Pode dar aqui pra mamãe. Tinha. Aí, a gente vai botar leite. Pó, mãe? Pode. Isso tudo? Sim. Pode fazer a gente fazer isso aqui, né? Pode, pode virar. Isso, garoto. Colher pra auxiliar, pra não cair fora. Agora, tampar, né? Que medo. Achei que ele ia ligar aqui sem tampar. Pá. Um, dois, três. E a gente vai ligar. Gente, então a gente aqui já terminou de bater. Nossa, meu milkshake tá pronto. Só falta o gelo. Milkshake, meu filho. Ele tá com vontade de tomar um milkshake, gente. É vitamina, mas falta o gelo aí, porque nesse calorão... Pode ir lá pegar? A mamãe busca. Eu nem peguei o gelo antes, gente. Porque senão ia derreter. Por isso que eu não trouxe antes. Vou trazer o gelo agora e a gente já vai experimentar. Lembrando que a gente não colocou açúcar, né, Henrique? Açúcar é a... Mas pra ser mais saudável, né? Justamente. Ele falou tudo. Açúcar é a gosto. E como as frutas já tem doce, o leite em pó também. Por isso que a gente não colocou. Então, espera o gelo aí, que eu estou voltando. Olha, meu filho, trouxe um gelo. Você quer que a mamãe coloque? Ajuda, eu tento um pouquinho. Sim, acho que a senhora é melhor. Deixa a mamãe tirar aqui. Hum, olha, tanto que tá cremosa. Nossa, e tá cheiroso, né? Cheiroso. Salada de frutas. Hum, perfumou a nossa cozinha. Ó, então, vamos lá. Olha isso. Salada de frutas que você bebe. E é prática, gente. Super. Eu sei que vocês têm tudo em casa. Então, dá tempo de fazer pro lanche da tarde, né? Hoje é a tarde, dá pra fazer essa vitamina aí pros seus filhos. Ou você chama o papai e a mamãe pra fazer essa vitamina super nutritiva. Deliciosa. Meu filho, a gente já vai experimentar. Você já vai embora. Apareça mais vezes aqui no Temperando com a Mamãe. Tá bom, vou aparecer. Combinado. Você quer mandar um beijo pra alguém? Sim, eu quero mandar um beijo pra minha avó que já fez aniversário. É um beijo atrasado, mas é de coração. Isso mesmo. Um beijo pra todos vocês que assistem o Temperando, que amam o quadro Temperando com a Mamãe. Um beijo pra você, mãe. Muito obrigada por tudo. E tá essa meninada toda aqui na cozinha. Vamos experimentar agora? Vamos. Uai? Quer brindar? Experimentar não, eu quero é brindar. Um, dois, três e... Hum... Hum, hum... Bom demais, gente. Vou dar até um pouquinho aqui no meu coração. Dá tchau, meu filho. Então tchau, gente. Agora eu vou embora. Tchau, meu filho. Um beijo, mãe. Vai de bigode. E eu fico aqui de bigode. Tchau, tchau, tchau.